Então, voltando com o nosso espaço feminino, assim, altamente confortável, nesse nosso sofá maravilhoso, e esse nosso Deus lindo, maravilhoso, né? A gente está passando por um momento, no mundo, né? No mundo, de extrema dificuldade. A gente está vendo aí o caso da Grécia, né? E tantas outras questões que envolvem questões políticas, sociais, econômicas. A gente sabe que o mundo anda no... Espiritual também. Espiritual, eu acho que é a mais gritante. É um conjunto. Acho que da espiritual desdobra para todas as outras, né? E aí, a gente como povo que pertence a um Deus maravilhoso, a gente precisa estar trocando umas ideias, se fortalecendo, para que essa nossa casa, ela viva esse momento em que o mundo está tão complicado, a nossa casa viva essa proteção do Pai, essa guarda do nosso Deus. Crendo que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Ah, eu creio porque eu creio porque eu creio. Ele é bom o tempo todo, né? Seja na crise, na bonança, na dor. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele está nos ensinando. Por isso que a gente, no Refletindo de Segunda-feira, essa semana toda, está nessa palavra. Nos dias difíceis, Deus tem planos para as nossas vidas. E são planos de paz, né? A palavra fala... Jeremias, 29 horas. São planos de paz, são planos de problemas, de tristeza, de fracasso, são planos de paz. Mesmo na crise, mesmo na dor, né? Que você está passando agora, mas certamente você vai sair mais fortalecida, vai crescer, vai... Ah, com certeza. Deus é bom o tempo todo, gente. O bom de tudo é, sabendo da crise que nós estamos passando, que existe muita... O mundo espiritual realmente está muito abalado, as pessoas estão perdidas nas religiões, não sabem o que seguir, mas existe muita gente boa também. Com certeza. O tempo que eu viajei, foi o tempo que eu perdi o meu avô, que eu não tive como vê-lo. O meu telefone estava... Deu uma loucura nele, eu não consegui receber. Mas foram quatrocentas e tantas mensagens que passaram pra mim de... Fique em paz. De apoio, né? De apoio o tempo inteiro. Isso não tem preço. É verdade. Não tem dinheiro no mundo que pague. É independente da religião. São aquelas pessoas que amam a Cristo, que tem Ele como Salvador. Então, isso pra mim não tem preço. É porque o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo é relacionamento com Deus, né? Porque às vezes a gente fica fechado numa coisa de uma denominação, né? A gente se institucionalizou muito. Exatamente. E aí, a gente acha que aquela instituição é que tem que ser servida pelo organismo, né? Que organismo eu chamo de pessoas. Mas é o contrário, né? Era pra essa instituição servir o organismo e não o organismo. Mas, enfim, o que a gente precisa entender é o seguinte, que o nosso pai, ele é aquele que é bom todo o tempo. Todo o tempo ele é bom. Na hora da crise? Ele é bom. Deus é bom. E tem planos pra gente. Eu acho tão lindo que esse nosso pai, ele é assim. Tá no momento de crise, né? Aí, você diz assim, agora eu tô no momento de crise, nossa, aconteceu essa tragédia familiar, essa perda, eu tô vivendo esse luto, eu tô vivendo esse desemprego, eu tô vivendo essa enfermidade. Nossa, que coisa, me pegou de surpresa isso. E você acha que com Deus é a mesma coisa. Como se tivesse essa dificuldade... Se ele também tivesse sido surpreendido, né? Isso, essa dificuldade pegou Deus de calça-cuba. E aí? E aí? Negativo, ele tem planos pra isso. Ele já preparou todos os meios e as condições. É isso que a gente tem refletido desde segunda-feira. O tempo difícil não pegou Deus de surpresa, não, minha amiga. A tua hora de dificuldade, essa hora de difícil orçamento, né? Orçamento meio apertado, não pegou Deus de calça-cuba, não, surpreendido. Ele como quem diz assim, Ih, agora, o que eu vou fazer? Não esperei, não esperava que isso fosse acontecer com ela de jeito nenhum. Ele já tinha providenciado, que se você chegasse a um momento difícil, ele já tinha providenciado planos de solução pra vida de todos nós. E as lições que a gente precisa aprender, né? Dessas situações. Então, a gente tem que se perguntar também isso, Márcio. O que Deus quer me ensinar nesta situação? O que eu posso aprender nesta situação? E existem coisas. E às vezes Deus está querendo nos ensinar a simplicidade, a bondade, o retorno às coisas simples. A igreja, a igreja dos filipenses era a igreja mais pobre naquela época de Paulo. E foi a igreja mais generosa. Porque eles compartilhavam, né? Exatamente. Eles compartilhavam. Então, Deus, muitas vezes, nessa hora de dificuldades, Ele, inclusive, quer nos ensinar suas generosidades. Isso. Sobre muitas coisas. Sobre várias coisas. Sobre tolerância, paciência, né? Resistência à frustração. Perseverança. Perfeito. Então, são os frutos, né? Aí, Gálatas 5, 23, a gente, se a gente for ver aquela listinha ali, quanta coisa que a gente ainda não aprendeu, né? E eu costumo dizer que aquele é o selo de qualidade. Aí, se você não aprendeu, você volta de novo naquela lição. Então, aprende logo na primeira, pra você não ficar voltando. E legal, assim, como você falou, achei bem interessante. Porque em Efésios, no capítulo 5, versículo 10, Paulo diz assim, Aprenda a discernir a vontade do Senhor. Exatamente. Aprenda. Ou seja, olha o que Deus está fazendo. Coopera com Ele. Para de ficar lutando com Ele. Lutando, exatamente. Senhor, o que Tu queres me ensinar, né? O que eu tenho pra aprender? Porque, certamente, a gente tem uma lição pra aprender todos os dias. A gente tem uma lição pra aprender. Então, assim, o que você quer me ensinar? Porque, senão, a gente fica fazendo pirraça, né? E não aprende. E aí, repete de ano, né? Se você tem que fazer a série tudo de novo, estudar tudo de novo, então... Vou tirar zero na prova. Você já ouviu as pessoas falarem assim, Isso sempre acontece comigo, gente. Isso sempre acontece. É porque não aprendeu. Não aprendeu a lição ainda. Então, assim, que lição você precisa aprender pra isso não acontecer mais? Tem uma lição aí que você não está enxergando. Todas as noites, dobrar meu joelho no chão e agradecer a Deus por tudo. Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem me livrado. E por todas as pessoas que estão ao meu redor e aquelas que ainda vão chegar. E de manhã, o Senhor, obrigado por mais um dia. Se vier um limão, que eu consiga fazer uma limonada. Muito bom. Porque é o único jeito. E eu sempre estou pedindo força, força. Senhor, faça segundo a sua vontade, não a minha. E sabe, o que a gente quer hoje é conversar com você, trocar com você aqui. São ideias pra você estar vendo aí o que você pode aproveitar. É como o Paulo disse, examina tudo e retenha o bem. Então, assim, vê o que desse programa você pode examinar aí. E com esse coração disposto, para de ficar... Quando você descreve o problema e fica esmiuçando o problema, falando do problema, você está numa luta com Deus aí. Para de olhar pro problema e olha pro Senhor. Olha pra força que Ele tem pra te dar. Olha pro ânimo que Ele tem pra te dar. E sabe, outra dica pra você melhorar tudo na tua casa, não é só orçamento, não. É parar de murmurar. E começa a agradecer. Agradecer. Sabe, a gente está muito reclamando. E está reclamando de tudo. De tudo e de todos. Aí fica dizendo e esmiuçando e detalhando. Eu não tenho dinheiro, porque eu não ganho. Porque não sei o quê. E porque se está pouco. E porque a comida está cara. E porque... Para de murmurar e vamos agradecer. Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor vai fazer o pouco ser ruim. Eu te agradeço, Senhor. Porque eu tenho. Amanhã o Senhor proverá. É verdade. Nós fizemos na igreja, em dezembro, eu me deram as irmãs da minha igreja. E nós fizemos um combinado de durante 40 dias, só agradecer a Deus por 2015 que iria chegar. Eu falei, irmãs, só agradece. A gente vai, é de uma em uma hora, nós dizemos, Senhor, eu te agradeço por 2015. Eu já te agradeço por 2015. Nós começamos essa campanha. E aí começaram a vir os testemunhos. Pastora, eu comecei a agradecer. Olha, pastora. O meu esposo voltou para Jesus e meu filho estava desempregado. E está empregado. Pastora, não para, meu filho. Não para, não. Eu falei, acabou 40 dias, 40 dias. Eu falei, gente, vamos continuar agradecendo. Não foi só que agora que você não consiga agradecer de hora em hora. A gente botou o relógio para despertar. Então, de hora em hora, a gente dizia, Senhor, obrigada. Eu estou vendo que esse programa, ele não está assim... É para os documentos, não. Ele é melhor para tudo. Boa, boa. Glória a Deus. Deus é bom demais. Mas eu acho ótimo esse tempo ser produtivo dessa maneira na tua casa, na tua vida. Que hoje você não apenas fique com ideias apenas para melhorar o seu orçamento, mas para melhorar a vida em casa. A vida. Não é isso? Brunella, é preparada para nos ensinar ali? Preparada. E também para as amigas de casa não ficarem se diminuindo, falando assim, eu não sou capaz de fazer. Com boa vontade, todo mundo é capaz de fazer. Com disposição, né? Acho que o nosso problema é disposição. Já entra logo com aquela coisa, com aquela resistência, não sei. Eu não vou fazer isso. Não, não. Não, é assim. Entram no ateliê... Ah, mas é costurado na mão? Eu não, na máquina. Mas na máquina... Eu não sei. E não, na máquina eu não consigo. Eu não consigo. Consegue, sim. Nem que se for eu pegando você, colocando na máquina, botando a minha mão em cima da sua mão. Você consegue. E eu tenho alunas que eu posso... Eu tiro a chapéu. Tem uma específica. Essa daqui entrou no primeiro programa que ela fez comigo. Tremigo. Ela tremia. Ai, não sei se eu consigo. Olha aqui. Olha aqui. Ela já é de casa, gente. Já é de casa. E você ficava perto de mim. Era como se eu jogasse água no fogo. E eu falava, gente, essa mulher, ela tem alguma coisa especial porque ela ficava perto de mim e pronto. O nervosismo passava. Então, se eu tô aqui hoje, é graças a você. E você tá lá com a mãozinha junto com a outra lá, segurando na máquina e tá fazendo a mesma coisa. E tem uma aluna, essa, a Roseli. Ela entrou, ela falou assim, olha, eu sou apaixonada por patchwork, mas eu tenho muito medo porque eu nunca sentei na máquina. Eu não sei nem pisar no pedal. Falei, mas você vai aprender. Ela, será? Eu vou pagar um pacote, mas não sei se eu vou continuar, não. Ó, tá comigo há três anos. Só que vai continuar. De uma peça, Márcia. Ela não faz uma peça. Ela faz 30, 40 peças do mesmo modelo. Então, pronto. Ó, vamos pro quadro Coisas de Mulher. Em seguida, a gente já começa com o artesanato e a Simone também ali, junto com a Brunélia, com ideias pra gente dar uma melhorada aí nesse orçamento. Mas o Coisas de Mulher primeiro. Veja aí. Oi, pessoal. Meu nome é Márcia. Estou aqui pra dar umas dicas pra vocês, Coisas de Mulher, né, sobre colares. Então, o que que vamos falar sobre os colares, né? Os colares, o ano passado, por exemplo, eles estavam bem carregados nas pedrarias, aquele colar mais curto, assim, assim, no colo. Ele continua, mas um pouco com a tendência, assim, bem menor. Por exemplo, o que tá muito em tendência agora, que tá se usando muito, é a sobreposição de colares, né? Colares mais leves, por exemplo. Esse hoje que eu estou usando aqui, eles são três colares. Então, você não tem, não se preocupe, você pode colocar, inclusive, abrir espaço pra mais um aqui. Você pode colocar um sobrepondo o outro. Por exemplo, esse colar aqui, ó, super delicado. Você usa em todas as ocasiões, ele é sobreposto. Então, a franja do colar, ele pode, você pode usar de várias formas. Por exemplo, essa franja aqui, mais simples, compridinha, né? Como uma franja com vários pingentes, também fica bem bonito pra você usar. Uma outra também, que é a franja com as moedas, né? As moedas, esse ano, ela chegou, então, tá se usando bastante. Todos esses estilos, assim, de sobreposições, que dá pra parecer que são vários colares juntos, ficam muito bacanas pra você usar, incrementam bastante o visual, tá? E também, uma coisa que é muito importante, é o comprimento do colar. O colar também, ele deu uma descida, né? Assim, ele ficou mais longo. Porque o colar se usava muito, ele bem acima no pescoço, bem justinho. Ele agora, ele tá se usando também o meio colar, né? O tamanho médio. E se usava, ou longo ou curto. Mas nós agora estamos usando também aquele mais pro médio. Fica bem bacana você colocar uma franja, que é colocar pra você, que ela fica mais ou menos nessa altura do seu... Parece que é um detalhe da roupa. Fica bem bonito você usar assim também. Nos colares agora, que eu tô se usando muito, é as cores ouro velho, as cores mais envelhecidas. Que essa cor você pode ousar. Você pode usar um colar maior, sem chamar tanto a atenção quanto o dourado. Que também continua e fica muito bonito, tá? Então, eu desejo que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Agradecimentos aí a Márcia Medeiros, do Ateliê Dona Nina, e a toda a equipe de produção que produziu o quadro Coisas de Mulher. Beijo. Muitíssimo obrigada. Vamos então, Brunelia, pro nosso primeiro... Nossa, primeira peça é que é o porta-cartão. Ai, gente, olha isso. Porta-cartão, Supermax, venha. Ai, você pode alavancar e melhorar o orçamento. A estampa de coruja é super em alta, né, agora. Com o porta-cartão. Porta-cartão de crédito também, quando a pessoa quer sair só com o cartão de crédito. Isso! Ou quando quer esconder o cartão de crédito em cima do guarda-roupa, também é bom. Então, vamos lá. Vamos então aqui pra nossa máquina de costura. Vamos lá. Vamos lá, Tô. Ai, ela tem até... Ela tem até... É isso. É isso que eu estou... Propaganda é a alma do negócio. Muito bem. Vamos lá. O que nós vamos precisar são de dois retângulos de tecidos diferentes, no tamanho 12 por 19. Certo. Manta acrílica, também no tamanho 12 por 19. Então, pronto. E um pedacinho de elástico, roliço. Que é pra gente... Como eu não trouxe a máquina de botão, é uma outra opção pra quem não tem a máquina de botão em casa. Que aí a gente vai colocar o botãozinho aqui dentro. Certo. Entendeu? Então tá. Vamos lá, então. Eu vou querer minha estampa de oncinha pra fora. Vou botar minha etiqueta. É super simples de fazer e ele é muito rápido. O elástico aqui. E o outro tecido, direito com direito. Alfineto. E aproveito pra mandar um beijo pras minhas alunas lá do ateliê Meu Pedacinho de Chão by Brunelha Brun. Que tem aluna que veio a partir daqui. É. Márcia, uma outra coisa também legal de fazer em casa é pra poder presentear também, né? Isso. É bem legal, porque aí... Aqui eu vou centralizar mais o elástico. Porque às vezes você pode sair pensando, ah, eu tenho que ir no aniversário, meu Deus do céu, eu tenho que comprar presente, tô sem... Money, 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 money. Não tem problema, né? Nossa, eu tenho uma aluna que ela virou e falou assim, caraca, mulher, marido adora jogar bola. Gente, santa Brunelha. Não é brincadeira não. Depois que a Brunelha apareceu, eu tenho sossego. Porque ela vai pra máquina e esquece de ligar pra ele. Quando ela vai ligar pra ele no sábado é três horas da tarde. Ah, ele também deve ter amado esse curso, né? Santa Brunelha. Aí eu falei, pode falar com ele que a mensalidade já aumentou. Agora vamos à costura. Não tem problema. Olha só, um probleminha surgiu, mas como nós estamos nas dificuldades, dá sempre plano pra tudo, né? Então, aí ó, Brunelha, com esse plano dela aqui, A e B e C e D, né? Claro. Porque acontece mesmo, aí tem uma... Não, e é bom pras amigas de casa saberem que isso também acontece comigo. Ah, claro. Porque eu falo assim, não, não é possível, isso só acontece comigo. E agora, de novo, tá travando aí? Vou tirar o alfinete agora. Aham. Vou tirar o alfinete. Costuro não, já costurei. Já costurou o alfinete. Por isso que travou. Ah, então não tem problema. Ó, o contato da Brunelha tá aí pra você... Poder encontrá-la e... Começar a bolar um orçamento melhor. Dá pra participar de feira, bazar. É muito bacana. E presente é a melhor forma de fazer propaganda. É verdade. E sem contar que é um presente feito, né? Você, todo carinho, preparada, dá pra personalizar, né? Dá pra... E como vocês estavam falando, está sempre repaginando, tem novidade por aí. Hum... Ó, aqui eu costurei até aqui só. Vou costurar daqui pra cá, porque eu preciso de deixar uma parte aberta pra eu poder desvirar. Certo. Tá? Tá. Tá dando pra ver? Mostrou, sim. Super massa. Será. Agora, Simone, enquanto a Brunelha coloca aqui, é legal a gente poder mostrar pra ela o seguinte. Que são... Às vezes a gente pensa que enxugar o orçamento é altamente problemático. Mas não é. Não é. Não é. A primeira coisa que a gente tem que fazer pra enxugar o orçamento é conhecer esse orçamento. Sim. E pra conhecê-lo, nós precisamos colocá-lo no papel ou no computador, assim, de alguma forma pra você saber visualizar, né? E aí ver o que pode ser diminuído, o que pode ser retirado. O que não vale a pena... O que não vale a pena... É, ou o que não vale a pena também tirar. Isso. Né? E precisa visualizar. Porque se a gente não consegue enxergar, não tem como fazer esse ajuste. Então, a melhor maneira... E agora, Marcia, muito legal, porque agora tem quem... Agora essa moda de tudo a gente tem no telefone, né? Agora tem aplicativo pra fazer orçamento... Isso, legal. No celular, assim, e gratuitos. Então, assim, melhor ainda, né? Então, assim, procura lá. Tem sempre na... Oh, meu Deus. No telefone, né? Tem os aplicativos, aquela lojinha. Então, a gente vai pelo primeiro olhar o que é grátis. Claro. Aplicativo de orçamento. E aí você baixa lá. Muito legal. Pra quem não quer perder tempo escrevendo. E aí, coloca tudo ali no celular. Ó, só pra você que tá em casa poder acompanhar, a Brunella cortou aqui as pontinhas, né, Brunella? Isso, pra ficar bem quadradinho. Aí eu vou desvirar aqui pelo buraquinho, mas antes eu tenho que tirar o alfinete que tá segurando a minha etiqueta. Porque se não for o dedo, tá? Interessante que a gente acha que não vai passar, né? Porque o buraco é tão pequeno. É, mas esse alfinete, ele... Ah, tá. Não, o... Quando ela vai desvirar... É, mas aí é a técnica ninja da Brunella. Que aquela amiga de casa também vai aprender. Com certeza. Muda de nome se ir lá e não aprender. Pode fazer queixa. Então, vamos lá. Olha aí, ó. Prontinho. Nossa, super rápido, né? Com a tesoura usando pra... Pra arrumar os cantinhos. Isso. Mas tudo com delicadeza, porque senão você fura o tecido. É. A pressa é inimiga da perfeição. A Brunella faz aqui rápido, você vai ver os detalhes com ela, tá? Ó, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma colinha pano. Ah. Eu achei que ela fosse voltar pra máquina. Não, gente, vai voltar pra máquina sim. Mas, pra não acontecer de poder escapar a costura, é melhor prevenir do que remediar. Eu não conheço essa cola. Então, pode confiar. Mas ela não poderia fazer toda na cola, Bruna? Não. Se não tiver a máquina? Não, não. A Brunella é a rainha dos acabamentos. Ela não vai permitir. Porque a manta é resinada. Então, a manta, ela já tem uma cola. Então, junto não ia funcionar. Ah, tá ok. Se fosse feltro, aí é outra ciência. Mas ela pode fazer também com feltro. Pode fazer. Ó, esse é o porta cartão, gente. Agora aqui, eu vou colocar aqui o meu pontinho bem na beiradinha. E vai fechar? Não. Aqui eu só vou fechar aquela partezinha onde eu fechei com cola. Tá. Que é um fecho de segurança. Certo. Pra ficar bonitinho também. A Simone tá perguntando se pode botar moeda também. Claro que pode. Não, ela pode botar o que ela quiser. É. É. É, ela pode botar o que ela quiser. É, olha como ficou aqui. Porta treca. Mostrou. Viu? Que não aparece que a gente fechou com cola. É verdade. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar. E fechar as laterais? E fechar tudo de uma vez. É onde vai ficar essa costurinha aqui também. Ah, olha aí. Vai ficar a costurinha assim. Então, enquanto isso, a gente tá fechando aqui as laterais. E a Brunelha vai fechar essas laterais. O contato da nossa querida artesã Brunelha Brun tá aí no vídeo. A gente termina assim esse bloco. Volta já, hein? Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto